No, Bruce, você sempre quis ser gamer, cara? Ah, não ser gamer, mas tipo, internet pra mim foi um bagulho muito doido, tá ligado? Qual que foi o seu primeiro contato com internet? O que você fazia? Ah, eu sempre gostei muito. É tipo, eu era um nerd, mas um nerd desenrolado. Por isso que eu achei que eu ia me dar bem, tá ligado? Então, por exemplo, quando eu já tava na faixa dos meus 17 pra 18 anos, eu comecei a cursar, tipo, programação e HTML, CSS3, tá ligado? Que é bagulho, tipo, só código da internet mesmo pra você tá criando página, site pra loja, não sei o quê. E você manjava? Não, manjava, manjava, pô. Aí, além de eu fazer esse curso, eu queria fazer uma faculdade de análise e movimento de sistemas. Então, eu ia juntar o útil ao agradável e pra mim isso ia ser bom, por quê? Porque, basicamente, eu não ia depender do trampo, tá ligado? Isso, eu sempre tive esse pensamento que eu não queria depender do trampo. Ia depender só de você mesmo. Já sabia tudo que minha família tinha passado ali e tudo mais e eu queria fazer diferente, tá ligado? E aí, pô, vamos, pô, vou te dar como exemplo aqui. Tu criou um sistema pra um supermercado, tá ligado? Chegou produto novo, alguma coisa, o dono do supermercado, a mulher que tá trabalhando no caixa, alguém, não vai conseguir inserir aquele produto dentro do sistema. Você vê que o trampo depende de você, tá ligado? Ah, eu desenvolvi um site pro podpá da coleção de roupa deles. Vocês lançaram uma coleção nova. Vocês não vão conseguir colocar a fotinha da camiseta de vocês bonitinho lá no site. Isso é uma coisa que o trampo depende de você e, basicamente, você acaba estipulando o valor do seu trabalho, tá ligado? Tipo, sou importante, você precisa realmente de mim, né? Você não vai conseguir sozinho. E aí, mano, comecei a fazer o curso, a faculdade acabou não dando certo por conta... Pô, minha mãe era vendedora, tá ligado? Então, tipo assim, vendedor, nós tá ligado que vendeu muito, ganhou muito. Vendeu pouco, ganha pouco. Ganha nada. Você trampo em cima de comissão. Sim. E o meu pai tava desempregado na época, então acabou que a faculdade não deu certo. Você teve que largar. E aí, o tempo que era pra me passar fazendo faculdade, eu passei em casa, fuçando a internet, jogando, não sei o que. Mas você chegou a trampar de alguma coisa desse curso que você fazia? Não. Algum estágio, algo do tipo? Não, não cheguei a trampar com nada. Nada? Nada, nada, nada. Você tinha quantos anos quando você tava cursando? Mano, eu tinha... Dezoito, dezenove? Dezessete, dezessete. Dezessete é a minha. Tinha acabado de acabar a escola, então. Tava estudando ainda, pô. Tava estudando. É porque eu estudava de noite. E quem estuda de noite não estuda, tá ligado? Tipo, porra, eu vou falar o português bem claro, rapaziada. Mano, quem estuda... Eu era doido pra estudar de noite, mano. Quem estuda de noite mais falta do que vai pra escola e quando vai pra escola ainda é dispensado mais cedo, tá ligado? Na minha escola os alunos fumavam desde a sala. De noite, né? Juro por Deus. Porque, mano, a rapaziada de noite é a rapaziada que, sei lá, trampa, tá trabalhando, então o pessoal mais velho, pá, não sei quem. Ou já é pai, já é mãe, né? Então, mano... Tem outra flexibilidade na noite. E aí foi nesse tempo que você ficou em casa? Ah, e eu ficava em casa de manhã e de tarde e, mano, só ficava ali estudando as paradas, jogando também, que eu sempre tive muita facilidade com jogos, ligado? Mas, peraí, por exemplo, você saiu da faculdade, você ficar em casa assistindo vídeo, jogando, a família ficou tipo, mano, o que esse moleque tá fazendo? Tipo, falaram, alguma hora vai sair alguma coisa desse moleque. Isso aí tem um ponto, né? Que meu pai veio comigo, né, rapaziada? Então, meu pai, daqui a pouco ele cola aqui pra dar uma resenhada com a gente, mas, tipo, eu era um moleque muito proativo. Gostava de sair, jogar uma bola, pá, colar numa festinha e tal. E quando chegou na faixa dos 17 anos ali, já era. Se tranquei em casa, tá ligado? Porque, mano, é o momento que você para pra pensar, e aí, o que eu vou ser da vida? O que eu vou fazer, tá ligado? Então, você tinha essa cobrança com você mesmo? Então, eu tinha essa cobrança comigo mesmo e até porque a cobrança também vinha de casa. Já chega aquela hora que, pô, filhão, tá precisando dar uma força. Eu ia fazer 18. Mano, eu lembro de uma época que eu tava desempregado, aí eu comecei a ficar só em casa, né? Aí eu tava sentado no sofá, deitado no sofá. Meu pai chegou do trampo, juro, mano, nunca vou esquecer isso aí. Ele chegou do trampo, aí ele me viu deitado no sofá e fez assim, ó. E entrou, falei, nossa. E você suava e assistindo sessão da tarde. Eu sei lá, todo mundo odeia o Cris e ele olhou. Não, com um pai, um molecão no sofá. Isso aqui é pior que uma surra, mano. É, isso aí é tipo... Aí eu falei, puta, precisa me mexer, mano. Eu tava vagabundão mesmo. Mas, beleza, você se trancou por quê? O que você ficava fazendo? O que você ficava consumindo? Ou foi o Free Fire que fez você ficar em casa? Não, primeiro que eu me identifico muito com o nosso público hoje em dia que assiste as nossas lives. Por quê? As paradas começaram a dar errado na minha vida. Tipo, o curso não tava conseguindo nenhum trampo. A facul não deu certo. Então, mano, eu comecei a ter aquela famosa crise de ansiedade. Caralho, o que eu vou fazer pra não sei o que? Eu comecei a ficar maluco. E, tipo, as lives foram o que me ajudou bastante. Então, por exemplo, eu comecei a assistir a live do Serol, que hoje em dia é meu sócio, tá ligado? Mano, o Serol, sei lá, tinha 10, 15 pessoas assistindo ele na época. E eu gostei. Ah, mano. Você conseguiu acompanhar ele nessa época? Amém, amém. Foda. E aí, o que que acontece? Eu tenho um contato dele salvado no WhatsApp da mesma forma que eu salvei desde o primeiro dia. Tá, tipo assim, Serol Gamer, que era o nome do canal dele, que a gente sempre coloca o nome bosta, igual o Igão Underground, tá ligado? Mítico Jovem. Que isso, mano? Igão Underground aí, mano. Igão Underground. Respeita, quando eu era Igão Underground, tu nem mijava em pé, irmão. Pra você ver como eu acompanhava mesmo, tá ligado? O da Dani Russo era Dani Russo TV, não era? O meu era no Bru TV, porra. Até hoje, se tu coloca lá. É no Bru TV? No Bru TV é o meu canal lá, tá ligado? Dá, dá, dá. E aí eu comecei a acompanhar o Serol, pá, não sei o que, e eu não gostava de assistir live com muita pessoa. Então, tipo, eu naquela época não assistirei a minha live. Sei lá, pega 10, 20 mil pessoas, tá ligado? Porque, mano, como eu tava... Ah, é modinha. Não, modinha não, mano. É modinha no vejo. Não, como eu tava com essas crises de ansiedade, pá, não sei o que, eu, mano, era carente, precisava de atenção. Eu tinha que mandar uma mensagem e o cara dialogar comigo, me responder. Da hora, da hora, da hora, da hora. Então... Vai todo mundo sair da sua live agora. Não, o que é isso? Então você conseguiu a atenção dele assim? Aí, não. Consegui a atenção dele que ele tinha um quadro no canal dele chamado O Inscrito Mito, tá ligado? E o que que isso significa? Pô, ele formava um squad, um squad formado de quatro pessoas, quando você vai jogar um Free Fire. E aí, era ele, mais dois parceiros, sempre ficava uma vaga ali. E ficava todo dia tentando, todo dia tentando. Até o dia que chegou a minha vez. E aí, pô, é que não falei. Você já era bom? Não, já era muito bom. E eu acho que esse foi um fator que, pô, esse moleque tem que estar no meu time, tá ligado? Porque o Serol era muito chato, parceiro. Ele queria ganhar tudo. E na época, pra ele, já era um trampo aquilo ali. A live dele, pá, ele já ganhava um dinheirinho. Pra mim, era só resenha. Então, tipo, a live dele começava às 10 horas da manhã, eu chegava meio-dia, irmão. E foda-se, tá ligado? Tava estudando. E ele falando uma rajada, filho, rajada. Então, mano, o Serol foi irmão pra estar brigando comigo, o paizão pra estar me ensinando muita coisa. Acho que, onde eu cheguei hoje, eu devo muito a ele, tá ligado? Cara, que muito louco isso. Ele não tira uma onda falando que você é fiote dele, não? Não, tipo... Você aprendeu comigo, rapaz. Ele foi jogar uma bola essa semana e me deu uma cotovelada, eu caí no chão. Ele, não, tá suave. Se morrer, vai ficar tudo pra mim, porque foi... 事 com tudo pra mim. Resulta, eu vídeo. Obrigado.